É isso aí, gente. Já estamos aqui ao vivo e hoje nós estamos recebendo só gente de peso, né? Acabamos de bater um bate-papo aí com ela, super simpática, Lisângela, né? Lá do Minas Clube. E agora a gente recebe campeões, só campeões, pessoas aí que nos representam, como a gente falou no início do programa, a nossa cidade representa o nosso estado e o nosso Brasil, o mundo afora. E esses caras merecem nosso respeito, merecem a nossa admiração, merecem com certeza aí a nossa divulgação e merece você aí que é empresário, você aí que faz parte também da parte da cultura, né? Investir na cultura e no esporte. Eu sempre falo aqui no meu programa, né? Baladades é um celeiro de gente boa, gente talentosa, seja na área do esporte, da dança, do teatro, enfim, pessoas que muitas das vezes merecem mais atenção, mais respeito e que vocês aí que podem, vocês aí que são empresários, lojistas, vamos investir nos nossos pratas da casa, nas pessoas que nos representam. E hoje eu recebo aí com muito carinho, hoje, Diego Balota. Diego Balota, seja bem-vindo aqui ao programa Show. Rapaz, você tá com uma equipe de peso, hein? É, a galera é um pedacinho da academia, lá da equipe, né? Aqui está representando a sua academia, que é a... A Grace Barra, governador Valadares, Draculino, Tim Balota. Que fica onde mesmo? Na frente do Colégio Enômio, na rua Marechal Deodoro, 403, quarto andar. Rapaz, e me fala aí como que despertou dentro de você esse desejo, assim, de entrar nesse universo da luta, do esporte? É, desde novinho, né? Comecei com oito anos de idade, tô com 35 agora, entendeu? Já tinha minha mãe que fazia e meu pai. Ah, é, cara? Só que ela parou, ela fez e parou. Nunca, tipo assim, como se fosse novinha no jiu-jitsu. E meu pai começou e já fazia e eu levei aquela parada, né? Filho de peixe, peixinha, né? E você levou muito a sério, hoje você tem a sua própria academia, né? E você hoje, ô Diego, você hoje representa Valadares no esporte, o esporte em Valadares, em Minas e até no Brasil, né? Isso. E fora do Brasil também. É, eu já ganhei vários campeonatos fora do país, né? Ganhei nos Estados Unidos, na Argentina, já ganhei várias vezes mundiais, vários brasileiros, Pan-americanos, Sul-americanos, Mercosul, Internacional, os estaduais que é Minas, Espírito Santo e Rio, né? Que tá mais perto, né? Pra lutar. Não só eu, como minha equipe, né? Que eu não tenho uma equipe, eu tenho uma família, né? Acaba virando uma família, né? É, porque eu frequento mais a minha academia, né? Então eu convivo com esses meninos aqui, que praticamente... Eu não tenho filho ainda, né? Com minha esposa ainda, mas vai ter ano que vem. Acaba adotando amigos, né? Como filhos, amigos, irmãos. Isso. E esse ano eu tô com a galera forte aí, né? A gente tá fazendo a competição aí, vamos descer pra vários eventos. Esse ano já rapamos bastante medalha, né? Levamos agora 84 atletas no Mundial e 56 medalhas. Trouxemos o troféu, mais uma vez, de primeiro lugar pra Valadares. Melhor equipe do mundo, entendeu? Que é esse barro. Então, estamos com o troféu até aqui. Aham. O troféu até aqui. Pode pegar um troféu? Qual foi o... Esse aqui. Esse é o troféu. Câmara, se tivesse como fechar aí. Esse aqui é o troféu. Entendeu? Isso aqui é igual um... Vamos falar assim, uma pizza, né? É uma fatia da pizza, não é só a minha. Tipo, se a vitória é minha, é de todos os meus alunos, né? Então, Deus abençoa todo mundo aqui. A gente conseguiu trazer o troféu de melhor equipe do mundo. Então, tá dentro de Valadares, né? Agradecer a todos os atletas aqui, porque sem eles, eu não vou ser ninguém. Então, a gente depende de uma família pra lutar. Não só chegar lá no tatame e falar que é professor e não ter uma equipe, né? Bom, então, falando em equipe, eu gostaria aqui de passar o microfone pra cada um de vocês e vocês se auto-apresentarem. Vamos lá. Meu nome é Leonardo Martins, faixa roxa, pesadíssimo. Sou campeão, vice-campeão mundial esse ano. Ganhei três vezes a Copa Vale do Aça, que foi em Patinga e Timóteo. E fui vice-campeão mineiro lá em Belo Horizonte também, quando era faixa branca. Igual você mesmo falou, o que falta pra gente é um pouco de incentivo. Incentivo, né? De apoio, né? Até que agradecer meus patrocinadores, que é a Dominante Suplementos e a Priscila Duarte, que é nutricionista, que tem me apoiado nesse sonho. Que mesmo eu não ter essa profissão de lutador de jiu-jitsu, é uma coisa que eu amo e que eu gosto de fazer. Beleza. Ao lado tem o Marcelo, né? Que faz parte do grupo. Aproveitar e mandar um abração pessoal lá dos grupos do programa E-Show e a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando através do Facebook. Pode se apresentar. É, ô Denis, boa tarde. Queria agradecer a oportunidade aí do seu programa, que infelizmente em Valadares não são todos que apoiam também, assim como os patrocinadores, o pessoal aí que está na batalha aí, sempre correndo atrás, mas está um pouco complicado aí, os patrocinadores aí. E é um prazer muito grande fazer parte dessa equipe, do Diego Balota aí, que sempre está de portas abertas pra gente, um incentivo muito grande. E eu também, Marcelo Fernandes, sou policial militar, eu trabalho a 90 quilômetros de Valadares. Mas mesmo assim, torcinho. Arrumam um tempo pra praticar? Sempre agarrado, trabalha à noite, chega de manhã, descansa um pouquinho, vem de noite pra treinar com o pessoal aí, o pessoal dá sempre um apoio pra gente muito grande, entendeu? E já disputei já cinco campeonatos, graças a Deus medalhei em todos eles, nunca perdi nenhum por finalização. Bacana. E a equipe lá, e o pessoal lá é bem de boa mesmo. A escola do Diego é perfeita, é bacana. Só o pessoal lá pra conhecer. Só a gente forte, né? Só o negro pesado. E do seu lado tem o... Prazer, meu nome é Heitor Gonçalves. Heitor Gonçalves. Sim, faixa amarela. Comecei agora, mas graças a Deus, consegui medalhar nesse Mundial agora, onde a gente foi. Olha o microfone. Isso, isso. Bacana. Aí eu queria agradecer a todo mundo, né, pedir mais o incentivo da galera, porque é difícil, né? Ninguém vai patrocinar, ninguém vai ajudar a gente, mas desse jeito nós vamos indo. Mas é isso aí. A gente tá, como eu falei, a gente tá... Na verdade, a gente tá num momento crucial na nossa economia, e a gente percebe que o esporte, tanto a cultura quanto o esporte, muitas das vezes não tem o incentivo que merecem, né? Aqui do meu lado tem o... É... Meu nome é Tarcísio, eu sou lutador profissional de MMA, eu já tenho cinco lutas de MMA. Ah, você representa o MMA. Isso. MMA é uma luta que tá... É, tá crescendo bastante. Pode olhar pro campo ali. Eu tenho cinco lutas, eu tenho quatro vitórias e uma derrota, e eu também sou do jiu-jitsu, que é a academia forte ao jiu-jitsu, o time da luta. Só me tira uma dúvida, o MMA é um esporte que acaba acoplando todas as lutas. É, uma mistura de artes marciais. E eu também sou lutador de jiu-jitsu, eu tenho campeão mundial, sou campeão pan-americano duas vezes, Copa do Brasil, entre outros campeonatos. E... Fala, aproveitar aqui, pra ver se a gente consegue algum... Patrocínio, ajuda, né? Porque tá muito difícil hoje, a gente precisa de ajuda e tá faltando incentivo. E do seu lado tem o... Prazer, sou o Emanuel. É, Emanuel. Emanuel. É, comecei agora também, ano passado, tive a oportunidade de lutar o... o mundial agora em vitória, 12 de abril. Eu não tinha condição de pagar a inscrição, como o mestre falou, a nossa academia é uma família, a galera toda juntou e pagou uma inscrição. Meu irmão é lutador de MMA do mestre, meu pai, faixa presa, tô seguindo o caminho deles. Tô indo aí, graças a Deus. Bacana. Pode passar o microfone aqui, isso. Bom, o jiu-jitsu, ele começou na Índia, né? Segundo as minhas pesquisas, aí depois veio pro Japão, e através da família Grace, inclusive a sua academia, parece que é dessa linhagem, né? A gente é da mesma linhagem, é representante deles. Bacana. Então, eles estabeleceram o jiu-jitsu no Brasil, é isso? Isso, eles estabeleceram o jiu-jitsu e, como é que fala, adaptaram o sistema deles, né? E... O mais fraco consegue derrotar o mais forte, né? Eu queria saber o seguinte, qual a diferença entre quem pratica jiu-jitsu e pra quem representa em campeonatos, em... A diferença do treino, não tem muita diferença, não. O competidor e o atleta, né? O cara que pratica pro hobby, né? O cara que pratica o hobby, ele vai na academia, e na academia a gente não força ninguém a competir, não. Mas o estilo do pessoal da academia é todo mundo de competição. Então, o treino é um treino mais duro, né? Então, vários treinos, durante o dia eu começo lá a partir de 5h30 da manhã até 10h da noite. Então, tem treino frenético, né? E qual, Diego, e qual a modificação visível no corpo, tanto masculino como no feminino, pra quem pratica jiu-jitsu? É... É visível, né? Não tem como, né? Porque a atividade física é insana, né? Então, o pessoal vai olhar o treino, aí fala, que isso, como é que vocês conseguem fazer? Mas chega uma semana, acostuma. Você vê o corpo, né? O pessoal começa a definir, começa a emagrecer rapidinho, entendeu? Porque queima muitas calorias, cada aula é 1500, 1700 calorias por aula. Então, muita gente tem um Léo aqui, o Léo emagreceu bastante, a prima dele emagreceu 46 quilos. Eu lembro do Léo, mas ele era mais fortíssimo. É, entendeu? E a galera, é um negócio estranho, né? Porque o cara que tá magrinho, ele começa a pegar musculatura, né? E o cara que tá gordinho, ele começa a emagrecer. E não tem nada a ver, entendeu? Esse lance de... O esporte é pra todas as idades. Eu queria que você falasse dessa medalha aí. Não, qual foi a que você mostrou primeiro? Esse aqui é o... Então, vamos lá. É o Mundial 2016. Não sei o que eu falei, não. Esse aqui a gente ganhou o troféu como a melhor equipe do mundo e esse aqui no ano passado como a quinta melhor equipe. Então, tipo assim, tava vindo, né? E agora vem em primeiro lugar, né? É um sonho que eu realizei, né? Eu e minha equipe inteira, né? Deus em primeiro lugar, que deu a oportunidade. E vários atletas aqui... Ô, Diego, e como que fica assim? Por exemplo, vocês... Tô vendo que vocês acabam participando de muitos... Né? Torneios, o Marcelo, eu já vi até, inclusive, algumas coisas. De vocês, acabam viajando muito. Como que fica o custeio disso? Vocês mesmo ou vocês têm patrocinadores? Inclusive, você também, parece-me que você trouxe um vídeo, né? Trouxe. Trouxe um vídeo do... Fala sobre isso, depois a gente vai rodar o vídeo. Essa luta minha lá, que tá passando lá, foi no Mercosul, a final do Mercosul. Lutando com o Giba lá de São Paulo. Tava na final, tentando passar a guarda dele. Ele tava achando que eu tava só tentando passar. Aí eu tô lá, posicionando pra passar, vou subir com o leg lock no joelho dele. É uma atuação de joelho. Tô tentando, porque é difícil. O pessoal olhando assim e fala, ah, é fácil, mas o cara tá segurando sua perna e seu braço ali, meu irmão. Parece que é um chumbo. Aí a galera que tem de luta sabe agora, ó. Vou dar o bote agora em cima do joelho dele. Aí vai mostrar. É demoradinho, meu irmão, porque é luta, né? Olha lá, eu tentei... Essa luta você estava representando... É, Valadares lá no Mercosul. Eu ganhei quatro vezes no Mercosul. Olha lá, peguei o joelho do cara agora. Cai pra trás, pode ver que tá todo mundo filmando, que é a final. Olha, eu levei o joelho dele. Independente de lutar, gente, a luta é igual a MMA hoje. Acaba dentro do tatame, ó. Vai ver que eu pego ele ali, cumprimenta, é todo mundo amigo. É, ela... Isso é profissional. É uma luta que exige força, né? Força e domínio, né? Ou não? É, não. É a parte mais técnica, né? A força vai vir naturalmente, né? Porque você vai treinando específico todo dia, você ganha força já direcionada pro esporte, né? Entendeu? Tem alunos meus lá de 54 quilos lá, que é duro igual o cara de 100 quilos. Então não tem nada a ver. A gente tá aí, ó... Lá mais uma. Mais uma? Tá mostrando eu e o Daniel Prato, que são tenentes da polícia lá de BH. Lutão, bicho muito duro, viu? Ele é faixa preta. Essa tava representando... É, essa aí é no Panamericano. No Panamericano. É, essa aí também era final. Eu e o Daniel. Ele é faixa preta de Judô e de Gil. E como é que fica, voltando àquela pergunta, quando vocês viajam, quem custeia hotel, passagens, enfim, disso? Eu tenho alguns patrocínios aqui, que é da dentista, né? Doutora Lívia e doutora Ana Carolina. Tenho do... da... da Adrenalina Suplementos, que é o que me apoia mesmo, forte. Tenho da minha igreja aqui, que é a Igreja Quadrangular de Santa Rita. Eu queria... Pode fechar aqui, eu até gostaria que o Câmara fechasse. Eu vou mandar aproveitar e mandar um abraço aí pro pessoal lá da Igreja Quadrangular, que acaba nos assistindo bastante, né? Então a igreja te ajuda a te dar uma força? É, me ajuda. Você tocou no assunto... Tenho também o Fernando de Diomas e a Academia Território. São o pessoal que me ajudam aí pra lutar. Tenho meus alunos, muita gente não consegue patrocínio. E eu, por ter esse patrocínio, eu ajudo eles, entendeu? Acaba repassando, né? Alguma força, né? O Anísio é um cara, pô, que me fortalece direto aí, entendeu? Da Adrenalina Suplementos, é o dono. Ele ajuda meus alunos todos do MMA e ajuda meus alunos aí do Jiu-Jitsu. Ele me dá suplemento, dá pra galera lá de eu. Fortalece ele lá, entendeu? Então, tipo assim, como eu não posso tomar muito suplemento, eu passo pros meninos, entendeu? Igual o Manu ali. O Manu não tinha condição de lutar no campeonato. Pô, todo mundo sabe lá na Academia que é difícil hoje. Então, todo mundo se juntou no WhatsApp, né? Galera, vamos fortalecer, todo mundo ajudar na inscrição dele. Porque é caro um campeonato. A inscrição é R$150, qualquer campeonato. Mais a ida, o transporte, mais o hotel, mais a alimentação, não fica menos de R$400 uma viagem dessa. É isso, é. Então, aí você bota 70 pessoas indo. Quanto que saiu de dinheiro? Então, se tivesse algum empresário, alguém que bancasse essa ida, a alimentação, enfim, já ajudaria bastante. A gente não tá pedindo muito, gente. A gente tá pedindo o quê? O cara, pô, dá uma inscrição, já ajuda. Não precisa ele, pô, vou te dar R$1.000, não. Dá R$150, paga a sua inscrição, não precisa nem dar o dinheiro. Você pode entrar no site, eu te dou o link, você paga a inscrição pro menino, só isso. A gente não tá pedindo muita coisa. Então, vamos lá. Então, olha só. Você tocou num assunto, assim, que eu acho, assim, que é uma dúvida minha. Pra praticar qualquer esporte, que seja luta, enfim, o cara também tem que ter um certo autocontrole, tem que ser uma pessoa madura, porque aí, de repente, o cara já tem a técnica, e aí, se a cara não tiver maturidade, ele já se acha o bambambam. E qual a orientação que você, como mestre, passa pra esses seus alunos, nas boates da vida, na noitada da vida, não criar confusão? É, eu falo, por exemplo, eu já fui de sair, esses negócios todos, hoje eu não vou, porque eu tô na igreja, tô casado, né, parei, entendeu? Tem muita gente que chega na academia lá, com o que as mães falam, pelo amor de Deus, Diego, bota a disciplina no meu filho, entendeu? Mas ele vai convivendo, aquela parada, você conviver com as pessoas do mesmo ambiente, você vai ter que andar igual elas. Então, esse lance de querer subestimar o atleta dentro da academia, subestimar o cara na rua, não existe. Mas na academia, se fizer, está fora. Entendeu? Se souber de alguma... Dua suspensão e depois está fora. Meu irmão, tem tanta academia, pode procurar outra. Eu queria que passasse o microfone pra ele, do MMA, porque a gente tem aí, ó, Anderson Silva, Ramon, né, Cigano, Minotauro, são representantes do jiu-jitsu, do MMA, né, e isso tem, você acha que isso, essa luta hoje está muito em evidência no Brasil. E no mundo. Esses caras brasileiros, eles representam muito bem a arte do jiu-jitsu. E isso tem ajudado nas academias e na própria arte? É, isso serve pra mostrar, né, mas é como vitrine pro mundo, mostrar a arte do jiu-jitsu. E serve também como incentivo pra gente, né, a gente que está vendo grandes atletas aí, e sonha em ser como eles um dia. Assim como eu também sonho em ser um grande atleta de MMA um dia. Bacana, bacana. Bom, é... Eu tô até com... Esperar pra mais um minutinho. Eu tô até com um cartaz ali, que tá com eles lá dentro, lá da edição, sobre o evento que eu tô fazendo de MMA. Pode, por gentileza, Gabriel, traz o... Não, tá com ele lá, vai botar online, eu acho. Ah, vai colocar? Então, beleza. Se possível, pode colocar o cartaz. Esse é sobre o evento de Vale e Tudo, que vai ter lá em Timóteo. É o segundo Balota Combat. Dia 11 de junho agora, um evento muito grande, entendeu? Tá aí pra ser um dos melhores aí de Minas Gerais, entendeu? Do leste aqui já é o maior, entendeu? Eu convido a todos aí, presentes aí que estão assistindo, que estão aqui, que se quiser ir, não vai perder, entendeu que vai ser... Vai ter bastante luta maneira, dura, que vai começar lá pras nove horas da noite, vai ser só lutão, viu? Inclusive, a super luta é um mamute, com carvão lá do Rio, vai ter presença aí de lutadores do UFC aí, entendeu? Eu não vou falar o nome, porque na hora vocês vão ver, vai ser online, vai estar... Bacana, então vai ser um mega evento, né? Conta com a sua presença lá, se você quiser. De repente a gente faz uma cobertura, quem sabe, né? Vamos conversar. Eu vi numa reportagem, inclusive essa semana, uma aluna em frente, esperando a mãe, em frente à academia de jiu-jitsu. Ah, eu vi. E dois carros, um assaltante, um assaltante, um assaltante de moto, né? E um pulou e outro ficou na moto, né? E eles dominaram ele. Dominaram, não, pegaram o celular da menina, né? Aí correu, eles foram e pegaram ele e dominaram. E aí o mestre estava lá dentro, viu isso tudo e pulou. Você viu que num momento algum, eles agrediram os jovens, mas eles só mobilizaram. Mobilizaram até a polícia chegar. Não, isso foi visível, a gente viu isso na matéria. Falando nisso, eu queria que vocês fizessem uma demonstração, né? A gente está ao vivo, gente, mesmo se ficar meio bagunçado, não tem problema. A gente quer saber agora como que as pessoas de casa, de repente, dentro de uma situação parecida, de um assalto, de uma agressão, pode dominar a situação até chegar à polícia. A gente vai passar uma parte do Gil, uma parte da defesa pessoal e do MMA, entendeu? Porque até o meu aluno que ia estar do Muay Thai aqui não veio, né? Que era o Vicente, ele está num encontro da igreja. Ele é lutador de Vale Tudo também, que ele vai abrir o evento de Muay Thai lá. Ah, bacana. Entendeu? Então a gente vai tirar as medalhas aqui e vamos começar a mostrar, porque falar não precisa. É isso aí. É isso aí. Eu gostaria que o Gabriel fechasse aqui, Gabriel. Aliás, eu estou aqui? Olha, a gente quer agradecer aí a vocês. Estamos ao vivo. Eles estão agora se preparando para fazer uma demonstração ao vivo aqui das lutas de jiu-jitsu do MMA e no Muay Thai. Bom, quero aproveitar que os cantores ainda estão aí. Dá para se preparar que daqui a pouquinho eles irão entrar. E eu quero agora convidar aqui quem vai ser o primeiro a se apresentar. A gente está ao vivo aqui, gente. Um abração para vocês aí, ligadinhos com a gente em qualquer parte do Brasil e do mundo através do site www.superitv.com Valeu vocês também que estão no Facebook, que estão ligadinhos com a gente através do Facebook. Pode vir cá, pode vir cá. Os primeiros a apresentarem. É, bom. Eu vou narrar aqui o cara do leque para começar o seu... É... Só... Só vai mostrar aqui a parte do... Só vai mostrar aqui se está bem na frente da câmera. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o... O de preto ali é o Heitor lindão e aqui é o Manu de kimono branco. O Heitor vai meter um golpe do jiu-jitsu, que é o triângulo aéreo. Vai. Finaliza, ele vai puxando o pescoço. Aí vai sufocando o cara. Quando ele chega lá no chão com a pressão do estrangulamento ele bate. É mesmo? Não é dó. Se não bater, dó. O Manu agora... Qual a opção vai mostrar? Manu. Double lag. O Manu vai entrar na perna dele e vai botar ele para o chão. Dá para onde cair, ó. Vai botar para o chão. Entendeu? É uma mobilização também. Essa é uma mobilização... É uma das mais usadas no MMA hoje. Que é colocando o cara para baixo. Aham. Lega palmas para vocês aí. Pode ficar agora do lado. Agora quem vai ser? O Fernandes, o Marcelo. O Marcelo. O policial. O Marcelo policial. Meu brother. O doutor Leonardo. O doutor Leonardo. Vamos lá. É um advogado aqui. Ele vai passar parte do jiu-jitsu, passagem de guarda, uma finalização no armilogue. Cuidado aí no... Eu peço que você chegue um pouquinho para trás é por causa do... É, pequenininho. Minha cabeça é muito grande, né? É. Entendeu? E nós estamos aqui ao vivo, gente, com uma demonstração. Passou a gada, fez o grapo, pôs o joelho na barriga, montou, puxou o parmilogue. Que isso, rapaz! Agora o Leonardo vai meter... O raspagem, que é uma posição de domínio também. Nem sempre quem está por cima está ganhando, viu? Nem sempre? Não, olha lá. Então o raspagem, raspou ele no balanço. Cuidado aí. O joelho na barriga. Foi na americana, lá que é o Nakimoro que pegou o braço. Agora o... Agora o Carcínez, que é do MMA. De MMA? Ele vai lutar agora com o Manu. Vai entrar com o direto, vai sair com o âmper no queijo, com o direto, vai entrar no dobolec, vai sair para as costas no suplê, Bacana, gente! O baixado de calcanhar. É uma das posições que mais... Falei, aqui é porque infelizmente a câmera não tem como pegar. Aqui... Só vamos virar. Aqui é o... Vamos virar aqui, o baixado de calcanhar. É uma que mais dá torção, porque ele força aqui no tendão, aqui no tornozelo, só que... E a pessoa fica sem... Não, aqui rompe o joelho. Quando ele força aqui, é o ligamento aqui do joelho que estoura. Então qualquer lesão, você pode ver no MMA, que esse golpe só pode usar no MMA. Por quê? Porque escorrega e também porque o cara pode ter mais facilidade de se defender. Ele pode socar para o cara não largar. Porque de jiu-jitsu, quando pega aqui, por isso que é proibido. Não tem como fugir, não. Porque está agarrado, com o kimono. Aí o cara quer forçar aqui, estoura o joelho. Então a posição dos golpes mais agressivos que tem hoje é essa aí. Bom, bacana. Agora eu queria fazer o seguinte. É... Você vai fazer isso. Você... Não, eu estou... Você está com o seu celular. Aí vem alguém querer te roubar o celular. Faz de conta que alguém está querendo furtar. Mas cuidado aqui, hein. Tá ligando? Aqui ou eu estou descansando? É... Aí alguém... Não, você vai pegar o celular, tipo assim, né? Eu vou pegar o celular aqui. Você vai fazer o quê? O celular pode ser que ele vai levar o celular ou não. Você leva a mão do cotovelo dele, puxa para frente, entra a mão na perna dele. Eu estou no chão. Que isso, cara? Eu vou pegar o celular para não quebrar. Começa a bater. Não, eu... Foi massa, gente. Eu acho que é uma... É uma coisa bem comum. Voltemos, voltemos. Agora em câmera lenta, bem devagar. Você está aí distraído na noite, blá, 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 blá. Eu vou pegar o celular, vou tirar a mão, puxar o cotovelo dele. Puxar o cotovelo dele, até no meio da perna. Olha, bane, botei no... Juei na barriga. Põe para não quebrar. Essa barriga. Pega aqui, para levar o braço. Rapaz, bacana, bacana. Então, são técnicas, é que vocês... E não tem nada a ver, só veio o homem hoje, viu? Eu vim trazer os meninos também. Faltou. Até, né, tem as atletas do MMA, só a Elisângela ali, representando as mulheres hoje, né, Elisângela? Salvou. Entendeu? Então, tem muitas meninas praticando, tem aula de Muay Thai lá, tem uma galera fazendo, entendeu? Namoradas, mulheres do pessoal, entendeu? Vai ver que não tem preconceito, se eu gosto hoje de homem e mulher fazendo homem. E qual o conselho? Eu queria que você olhasse agora para a câmera aqui, ó, e desse conselho para ter muitos jovens que estão aí com a vida sedentária parada, que estão aí, né, desanimados. Convida esse pessoal para conhecer a sua academia e qual o conselho que você dá para eles pararem de sedentarismo. É, o pessoal que está parado aí, sedentarismo, praticar uma atividade física, vamos fazer um jiu-jitsu, moitar o MMA, entendeu? Não tem esse negócio de escolher, ah, porque eu sou baixinho, eu sou fortinho, não tem nada a ver não. Lá na academia, todo mundo se dá bem, cara. Cada um luta na sua categoria, por isso que tem divisões de peso. Então, convido a todos vocês para fazer parte do nosso time, a família Team Balota. Ô, 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 Balota, fala para a gente aí o escudo, o seu escudo, ele é diferente, né, cara? Tem alguém aqui para mostrar? A gente está com um tempo legal. Explica aí, porque foi uma coisa que me chamou a atenção e... O que acontece, o seu escudo tem que ter a sua origem, né? Você, você tem um escudo relacionado com alguma coisa que você é. Acontece o seguinte, eu sou um cara que na hora que vai lutar, eu não, a luta do jiu-jitsu, luta de MMA, tudo começa em pé. Você tem que botar o cara para o chão, né? Então, eu sou um cara que eu não sou muito alto, tenho 1,81m, luto com um cara de 1,95m, 180kg, 150kg, é normal que eu luto. Eu sou o menor dos caras, todo mundo, meus alunos, sabe quando eu vou lutar. e eu fiz o que? O rinoceronte. O que acontece? O rinoceronte é baixinho, mas ele é blindado. Ele parece um tanque. Então, ele pega e entra embaixo de qualquer animal, qualquer coisa e joga para o alto. É o meu rinoceronte. Só que o que acontece? Como eu sou da equipe draculino, que é do meu mestre aqui, tem um morcego, eu coloquei a presa. Ele estava meio feio, né? Eu coloquei a presa do draculino, então tem a origem do rinoceronte. É um animal forte demais, que não teme nada. Tudo que tem na frente, ele joga para o alto. É isso que tem a origem do meu escudo. E eu coloquei 100% de Jesus, porque não tem como você lutar sem ter sua fé, né? Deus, acima de tudo, na frente, né? Isso aí, muito bacana, porque aí mostra que você está em submissão ao Todo-Poderoso, né? Sempre. Bacana, bacana. Essa humildade, essa capacidade de raciocínio, é muito bom que cada aluno tenha também, para não ficar soberba, arrogante, presunçoso. Isso que eu ia falar. O aluno é o espelho do professor. Se os alunos não falam mal de ninguém, não arrumam confusão com ninguém na rua, você pode procurar o professor dele, porque você vai ser a mesma linhagem. Porque é o espelho. Se eu tenho alunos que você vai encontrar na rua, você não vai saber que eles são lutadores. Porque eu também, se você não me conhecer, você não fala que eu sou lutador. Entendeu? Só se você ficar analisando, você vai falar, pô, que cara luta. Mas por quê? O aluno tem que ser sempre seguir os conselhos do professor, não mexer com droga, não beber, não mexer com briga, que é isso que eu passo na academia. E eu queria deixar uma coisa bem clara, igual a gente estava falando de fé agora, eles estão de prova aqui. Eu fiquei, foi seis meses sem lutar, eu tinha uma lesão no peito aqui no dia 21 de novembro, na final do Pan-Americano, eu estava ganhando a luta, aí o Juninho, um amigo meu lá do Rio, ele deu uma queda em mim, estava no final da luta, na área de segurança, o juiz falou, para, eu fui tomar a queda, o cara ficou um juiz em cima do meu peito, quebrou meu externo, duas costelas, lá em BH, foi na final do Pan, dia 21 de novembro. E eu ainda vim dirigindo o carro, todo médico falou, você não tem como ir, Deus deu a oportunidade de eu poder vir dirigindo, vim dirigindo o carro, até em Giro Caldo, deixei meu aluno em Giro Caldo, vim para a Valadar, fiquei 48 horas sem poder deitar, em pé na minha posição, quebrou meu externo, duas costelas. E eu achei que eu não ia lutar mais, entendeu? Meus alunos estão de prova aqui, eu escrevi os moleques, a galera toda hoje desse ano, eu botei o troféu do Mundial, e falei, pô, eu vou escrever todos os meus alunos, não vou lutar, como é que um coronel não vai no meio do seu exército, né? E eu fui na fé mesmo, escrevi em quatro categorias, fui na fé mesmo, porque um pastor foi na igreja, falou, pode acreditar, pega o seu kimono e vai para a batalha, porque quem vai te honrar sou eu, entendeu? Aí os caras viram essa parada aí, quando eu cheguei no campeonato, estava escrito em quatro categorias, lutei, eu abri o evento, e fiquei quase até fechando o evento, ganhei três medalhas no Mundial, sem ter treinado nenhum dia, aí mostrar que fé, quem tem, ela é de verdade, isso aí, você pode perguntar para um aluno meu, o que eles viram? Eu não botei o kimono algum dia para treinar, eu estava com a lesão no peito, não podia fazer nada, gente, não podia malhar, não podia correr, só do peito, eu estou com o caroço no peito até hoje, mas eu falei, meu irmão, se Deus falou, para mim eu vou, fui lá e ganhei três categorias, no Mundial, tem gente que está inteiro aí, fala que tem uma machucadinha no pulso, não luta categoria, tem gente que fala que está com o dedo do pé destroncado, não luta, eu acho que desculpa todo mundo tem, mas só que eu fui na fé mesmo, botei a cara e lutei lá, na fé. É isso aí, olha, eu quero agradecer aí a todos vocês, brigadão mesmo aí pela participação de vocês, queria que você deixasse suas considerações, abraço para quem você quisesse, e convidasse as pessoas para conhecerem o seu espaço. É, eu quero agradecer os meus patrocinadores, entendeu? Adrenalina Suplementos, Igreja Quadrangular, Quinta Igreja de Santa Rita, Fernando de Ombros, doutora Ana Carolina, doutora Lívia Ávila, Academia Território e Fernando de Ombros. E agradecer também todos aí que estão aqui, meus alunos, que sem eles eu não estaria nem em Valadares, eles sabem como é que é a proposta que eu tenho, entendeu? Tenho várias propostas aí de emprego, para fora da cidade, fora do país, que é, hoje na crise que a gente está vivendo, né? Então a coisa que fica aquele, pô, e eu falei, galera, eu não largo vocês, nem que eu, pô, dou aula para dois alunos, não tenho dinheiro para nada, mas eu vou estar dando aula para vocês, porque eu tenho proposta para ir para fora, para ganhar dinheiro, eles sabem, minha esposa mesmo sabe, entendeu? Eu estou aí honrando a cidade, gostaria que os empresários poderiam olhar para a gente, a gente não está pedindo nada demais, estamos pedindo um pouquinho de apoio, eu acho que vocês gastam com muito mais coisa aí, que fútil, né? Coisa que não precisa, que eu acho que tem gente que não gasta com uma coisa que não dá valor, você está ajudando o sonho de um aluno, investindo em gente, e está tirando, vamos falar assim, a qualidade de vida de uma pessoa que você amanhã, ele é um campeão, aí você vai bater nas coisas e falar, foi eu que ajudei, dei 50 reais, pô, eu acho que vale a pena, ninguém está, a gente está humilhando não, a gente está pedindo, eu acho que a gente merece, são os caras que tem merecimento na academia, tem mérito, trabalham para isso, estão se esforçando, eu tenho muito aluno lá, que não tem condição de ir gente, porque a gente não tem um Havan, entendeu? Pô, prefeitura, vamos ajudar a gente aqui, vamos ajudar né pessoal, os empresários aí, porque tem prefeitura das minhas filiais, eu tenho várias academias, que mandam ônibus de Timóteo, mandam ônibus de dinheiro, caldo para pegar meus alunos aqui, para representar, está vergonha né? acho que a gente tem que dar uma olhada para essa galera aí gente, vamos dar valor quem é de casa, entendeu? É isso aí, e vou passar para os alunos aqui, e o pessoal quiser ir na academia, o Manechal Deodoro, 463, quarto andar, pode ir lá que vai ser bem-vindo, tem aula de Jiu-Jitsu, de Muay Thai, de MMA, tanto masculino, como feminino, e infantil. é isso aí galera, eu queria mandar um abraço aí, para todo mundo, para a galera da Timbaluta, e só lembrar que dia 11 de junho, vai ter o MMA, eu vou estar fazendo a luta lá, e vai ser show. É isso aí, vai ser show. eu queria mandar um abraço para toda a minha família, para todos os que me ajudaram, meus amigos, e queria pedir mais uma vez o patrocínio, porque está difícil mesmo, como o mestre falou, e é só isso mesmo, e o evento vai ter dia 11 de junho, é, é isso aí. eu queria mandar um abraço aí para a minha família, minha família Balota também, na academia, e é isso aí, quem puder fortalecer a gente, vai estar fazendo um grande favor. Finalizar aí, queria mandar um abraço também para a minha família, meus amigos aí da Polícia Militar, os patrocinadores, Jornal Notícias do Leste, Casa Mineira, Droga 10, a PNM, e falar com o pessoal aí, que mês que vem tem o Brasileiro, nós estamos lá agarrados, tem um prazer mais, vamos botar aqui no programa, se Deus quiser. É isso aí. Agradecer a você, Denis, a oportunidade, e agradecer meus patrocinadores, Dominantes Clemento, a pessoa do André Felipe, e a Priscila, nutricionista, e o meu preparador físico, Oscar Lemos, que tem me ajudado bastante na perda de peso, e agradecer também ao meu mestre, minha família Balota, que sem eles a gente não vai a lugar algum. Então, salva de palmas para você mesmo aí. Só para tirar uma dúvida, rapaz, eu coloquei uma postagem, que muita gente, amigos seus, no Facebook e tal, e teve uns que falaram, OSS, 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 rapaz, eu fiquei numa dúvida, até perguntei o que é OSS. É um fundamento que o pessoal fala, que o meio brasileiro mesmo, que fala assim, OSS, é tipo saudação, você tem que falar com força, OSS, é tipo você respeita, você fala, aham, tudo bem, tá certo, sim senhor mestre, é como se fosse continência, entendeu? O pessoal, no ramo da luta, entendeu? e vamos fechar, então, todo mundo, do mesmo jeito, então, vamos lá? Ah, então, beleza. É isso aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai um brevíssimo apoio cultural, e a gente volta já já, com muito mais, brigadão a vocês, eu agradeço muito, a brilhantaram, e eu torço, que as portas se abram cada vez mais, e as pessoas da cultura, do esporte, os empresários, olhem com carinho, e saibam que o seguinte, não é nem favor, vocês estarão investindo, investindo em gente talentosa, em atletas, que podem representar, com certeza, a sua empresa, o seu comércio, o seu negócio, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, pelo mundo afora, então, vale a pena, vocês investirem, nesses caras, que são show de bola, a gente volta, daqui a dois minutinhos, não saiam daí. Estamos apresentando, Programa É Show, com Denis Bispo. É show!